E a solidão aparece um olhar triste Como os seus olhos fazem as portas do pranto Sinal da cruz que persiste Os dedos contra o pranto E os búzios que a velha lançava Sobre um velho manto E as pretas dão um grande amor Mas guarda segredo Assim tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os búzios caíram Virados para norte Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte E o desespero intenso na sua voz E o quarto cheirava incenso Mais uns quantos pão E a velha agitava lenço Dobrou e deu-lhe beijão E o seu pai santo falou O santo levou E as pretas está um grande amor Mas guarda segredo Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os búzios caíram Virados para norte Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte E as pretas está um grande amor Mas guarda segredo Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os búzios caíram Virados para norte Vazio tens o teu coração Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte Pois eu vou ser o destino E vou me dar-te a sorte Obrigado